Nós temos o ponto origem, a primeira opção aqui, se eu clicar nessa listinha aqui da frente, ele vai abrir minha lista de coordenadas que eu posso selecionar o ponto que eu quero usar como origem. Um ponto importante aqui, você precisa ter coletado este ponto, ou você pode até mesmo clicar aqui em adicionar para poder inserir um ponto manualmente, ou seja, a sua origem pode ser coletada do RTK ou inserida aqui no momento de fazer o uso dessa ferramenta. Vamos usar como exemplo o nosso ponto de origem, o 08 aqui, vou dar um ok, ele já trouxe o ponto 08 aqui e agora ele me pergunta qual que é a distância horizontal e qual que é a distância vertical. Agora dá para entender um pouquinho mais esse desenhozinho aqui do plano que ele está me dando. Você vê a bolinha preta, é um A, que é o ponto de origem de onde está partindo, a linha tracejada, a nossa referência, sempre apontada para o norte, e ele está mostrando ali um angulozinho, que é o azimuth que a gente vai estar informando para o software para fazer o cálculo, e aí ele me dá, a partir do ponto A, que é o nosso ponto de origem, ele vai dar uma distância P, que é a nossa distância horizontal. Depois, se você quiser, você tem uma distância PP, que é a distância vertical, ou seja, um offset na cota, se você quiser, tá bom? Se você deixar zerado o offset na cota, ele vai usar a mesma cota do ponto de origem, tá? Espera aí, que você vai entender melhor. Então vamos lá, a 8, vou dar uma distância aqui como exemplo de 3 metros, ou seja, do ponto 08, eu quero 3 metros, ok? Vou apertar essa aqui na minha coletora para fechar o teclado. A distância do vertical, ou seja, o offset na cota, eu quero 0, não me importa aqui nesse momento o offset da cota. E o azimuth, eu vou jogar aqui de 90 graus, então eu vou colocar aqui 0,90, ou seja, estou jogando a partir do nosso ponto referenciado no norte, ele vai abrir um ângulo de 90 graus a 3 metros, vou dar um ok. Ele está me perguntando o nome, eu vou dar um nome aqui, eu nem lembro mais a minha sequência, eu vou colocar O16, só para a gente ter O15, eu acho que dá. O código, a descrição, vou colocar aqui offset, ele está me mostrando as coordenadas, olha a cota dele, está zerada, então eu poderia estar dando um ok aqui para finalizar, salvei este ponto de offset. E já me segue aqui para você receber mais dicas de RTK e topografia, beleza? Valeu, tamo junto! E aí